a alegria de que tá seu filho para você The Minecraft eu falei o tiquiu a Naruto tiquiu de nada e a saga Minecraft tá com força hoje eu acho que eu vou pegar o Alden tá tomando spoiler, olha como tá ficando essa casa de Alden tem folha aqui, só porque eu coloquei toco de áfone, tá nascendo folha e aqui ó, coloquei isso daqui, pra ficar mais top ai meu bopá bora simbora deixa eu plantar rapidinho aqui aqui, espera que nasça humm 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 foi um dano de queda muito grande Vamos pegar esse caminho que eu fiz Corre Olha a velocidade Ali, olha A folha que eu estou usando como o chão Chegamos Só vou pegar o Alfred Bora nessa Só o Bacet Muito legal Nada Uhul Tudo aqui só fiz também pra eu saber qual o caminho Depois eu vou fazer Vamos ver a raposa Pra eu encontrar o habitat dela Nunca mais piadas Etefaldo, vá pra casa Etefaldo Boa fé raposa Raposias do meu coração Como vocês estão Raposias O que? Tem demais neve Não tem mais neve não Tinha, nem tem que falar Não tem mais neve nem ou não Como conserva neve? Eu não sei não Como conserva neve não Faço a melhor ideia Como não perder Olha o que ficou Legal Etefaldo, etefaldo Já te falei Daqui a pouco Tu vira a subir E não vai ter Vai pra sua casa Vai Obrigado Fique aí Na sua casa Que eu estou fazendo A casa Deu Deu Pega aqui A bateria 24 Dá pra tampar Tadã Topei Deixa eu tocar Ó Essa tá ficando A caça do anel Bem diferente Mas tá Deixa eu ver Vou passar aqui E vou abencer A perda Tá Que eu vou pegar filho Bora Pega filho Fido Aquebrar pra logo Quando eu for fazer filho É muita brincadeira Vou fazer o cantinho Pra ter água Sempre Ó Sobre aqui Ou se eu for ficar com os cachecos Eu achei um maninho Mas depois que eu tenha enfiado o filho Eu achei ele E todos davam 25 Acho que dá É só pra dar aquela decoração Não igual aqui Bora dormir A dormir Pera aí Eu tenho que colocar o anel Pra casa Boa Senta aí Bora dormir Fui pra casa Ali só espalda a bosta Vem aqui Vem aqui Cascão Bora dormir Cascão Tchututu Oh Deita em cima de mim Não Pode sair Pode sair Hoje tu quer me assinar Pode vir Pode vir Foi esperado para poder apontar Cascão Que medido simpático Boa Cascão Oh Cascão Deixa eu faltar aqui rapidinho Foi Cascão Oh Orinho Só que você é da quareira Só for da nele de baixo Agora foi aqui Vou dar o orinho Oxi Tu é peguiçoso Vem cá Vem cá Ok, pode ir Vou lá fazer da minha exploração Vem Cascão Cascão Boa Cascão Vem Agora quem faz deficiência Fica meio estranho Isso daqui Deixa eu ver Eu posso tirar esse daqui Para fazer uma cenário Aí eu faço a mesma coisa com esses dois Ok, acho que é só para precisar de quatro Tipo para ficar bonitinho Aí eu subo Aí eu subo Não precisa mais Vem Cascão Boa Cascão Boa Cascão 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 Vem cascão, vem cascão Vem meu gato fiel Fiel, meu gato fiel Meu gato fiel, fiel Figa legal Moderno Olha como fica Vai deitar aí, aí é a companhia Fica bem moderno Agora fiel aqui, faz assim Ó, aí eu fui aqui ó, que boniteza Mas eu vou pegar a madeira puta Que é essa madeira aqui ó Vou pegar a madeira puta pra ficar bem legal Também o terreno que eu tenho pra fazer construção é grande Pra fazer tanta construção desse terreno Terreno não, lugar né Eu não sei onde eu tirei terreno Pronto, agora vou descer Eu tenho muito espaço Depois eu faço um cantinho pra árvore Fico plantando Está aí Só que agora eu tenho Fica legal Fica legal Vem aqui Fica bem moderno Não, a sua casa é outra Fica legal Não sei o que eu tô pensando Qualquer coisa Mas da parte Que é mau Fica legal Tá Tem pronta Tem que pegar mais madeira bruta Porque ela não é simpática Ela é muito bruta Piada ruim É comigo mesmo Piada ruim Se tu me atrapalhar Agora aqui Para dar aqui destaque Ficou legal Tipo só aqui na frente Mesmo Ó Baneiro Só que aqui Que está o problema Vou colocar mais fino Eu nunca faço casa proporcional Aí fica assim Meu Assim mesmo essa casa Aí fica meio bugado Ó de lado ficou ótimo Pelae, happy deal Boa, happy Legal Cacau Acho que só duas Pera aí Minha sura Só que Pronto Aí eu fui aqui E Ó Tem que te falar Agora eu pego mais fino E coloco Cadê? Deve estar aqui Aí Deixa a gente ainda Pra mim Essa daqui Tá ficando mais bonita Cada construção É mais bonita Que outra Deixa eu ver Não Fica bem Disproporcional Faz mais a pena Deixar Tudo igual E mais bonitinho E eu faço a mesma coisa Tadã Ficou tipo Aqui ficou meio estranho Tive uma ideia? Do lado é esse E desse também Ó Ficou bem mais Moderno Pega Pega a bateria 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 Pega Pega Ok Ok Socorro Fica Peraí Eu acho que É a ponta Que tá Trapalhando A construção Deixa eu Tampar Aqui E abrir Aqui Agora Fim aqui Fecho Esse lado E abro aqui Vem Um Do Era A porta Dependendo Era a porta Cadê? Ah, tá ficando de noite Foi logo Eu ia dormir Tá tudo errado Tudo errado Como sempre Amanhã eu pego mais madeira E aí E aí Mas Basta Seu Fica A mão Pertinho E Pode Tentar Com Gosto Então Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, então tchau!